Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 23 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, a energia do signo Câncer é apresentada com foco em revelar possíveis obstáculos que possam estar afetando áreas relacionadas ao amor e às finanças. A leitura sugere a importância da meditação para estabelecer uma conexão com a intuição e encontrar clareza em meio à confusão. Enfatiza-se a necessidade de prestar atenção à forma como a energia é canalizada, destacando o poder de dar e receber. A sugestão é focar em fornecer energia positiva e estar aberto para recebê-la. A leitura insiste que perspectivas e ações positivas podem influenciar diretamente a qualidade das experiências de vida. O tema central destaca a importância de desviar a atenção dos desafios externos para orientação interna e confiar que o universo conspira para alcançar resultados positivos. Você está convidado a cultivar a autoconfiança e sintonizar-se com a sabedoria interior para enfrentar as situações atuais. A lua de gêmeos continua sua jornada através de sua casa de conhecimento espiritual, querido câncer, alinhando-se com Saturno e Júpiter para trazer apoio extra do além. Use essa energia para se concentrar em seus desejos, considerando como os membros da sua comunidade podem ajudá-lo a progredir. Enquanto isso, Marte é ativado no setor do seu mapa que rege os relacionamentos, soprando fogo em seus vínculos mais solidários e apaixonados. Demonstre quão apaixonadamente você pode amar sem aplicar pressão para se comprometer. Reserve algum tempo para se organizar para a semana de trabalho que se aproxima, quando Vênus se alinha com os nodos do destino, abrindo portas quando você leva a preparação a sério. Você estará se sentindo muito criativo hoje. Você aprecia todas as coisas bonitas e deseja criar algo lindo. O dia é especialmente favorável para os artistas. Porém, é necessário concluir os projetos que você inicia hoje. De repente, você pode começar a se sentir desanimado, uma ocorrência comum após uma onda de criatividade e isso pode deixá-lo deprimido e vazio sem motivo. Hoje, câncer, você pode querer se esconder em sua torre de marfim e assistir ao espetáculo que está acontecendo diante de seus olhos. E por que não, se isso permite que você tenha a perspectiva necessária sobre as coisas? Use esse período da sua vida para dar valor real às coisas e ver onde certas pessoas realmente se encaixam no seu mundo. Você é uma pessoa de muita sorte por conseguir encontrar esse tipo de equilíbrio em sua vida. Com o alinhamento sol-plutão hoje cedo, querido câncer, uma luz brilha em seus relacionamentos e apegos. Faça um plano para ser mais autoconsciente e resolver problemas complicados em seus relacionamentos mais próximos. O sol entra no seu setor de intimidade para uma estadia de um mês e você está em excelente forma para focar a atenção nos projetos e relacionamentos que lhe interessam. É uma época do ano em que você deseja um pouco mais da vida. Ou você pode se livrar de um mau hábito ou atitude, assim, ganhar mais poder pessoal e um sentimento mais forte de realização pessoal. Mudanças, tanto internas quanto externas, tendem a ocorrer agora, reforçando que você está crescendo, aprendendo e se transformando. Um maior foco em conexões íntimas, compartilhamento e apoio financeiro ou emocional pode ter um forte impacto no próximo mês. Você também pode se sentir motivado a chegar ao fundo de questões complexas. Seu mundo privado assume mais importância e você presta mais atenção aos elementos ocultos das circunstâncias e das pessoas ao seu redor. Em resumo, a leitura de hoje para câncer destaca a necessidade de se afastar das preocupações externas e focar na conexão interna, confiando que isso abrirá caminhos para resultados positivos e gratificantes. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O seis de copas. Hoje, câncer, a energia do seis de copas convida você a refletir sobre o passado e a se reconectar com suas raízes emocionais. Você pode se lembrar de momentos de sua história pessoal, talvez de experiências do final de junho ou de eventos relevantes daquela época. Esta carta sugere uma perspectiva nostálgica, mas também incentiva você a liberar qualquer carga emocional que possa estar carregando consigo. Aspecto relacional. Dois de espadas. Em seus relacionamentos, a carta dois de espadas indica a necessidade de ver as coisas de forma objetiva e lógica. Você pode estar enfrentando decisões ou situações que exigem uma abordagem mais racional. A fadiga emocional pode estar presente e é aconselhável dar um passo atrás para evitar o esgotamento. Lembre-se de que é crucial manter o equilíbrio entre a mente e o coração. Aspecto social. Seis de copas. A nível social, a energia do seis de copas sugere encontros agradáveis com pessoas do passado ou com quem você compartilha uma profunda ligação emocional. Embora você possa sentir alguma resistência a novas interações, este é um bom momento para aproveitar momentos leves e relembrar as coisas boas que o conectam aos outros. Conselhos de tarot. Três de paus e força. O três de paus incentiva você a olhar para o futuro com otimismo e esperar novas oportunidades. A força indica que embora você possa enfrentar desafios, você tem força interior para superá-los. Este é um momento para ser corajoso e agir com determinação, principalmente se surgir uma situação que exija que você faça valer seus limites e defenda seu bem-estar. Aviso. Explosão iminente. Possível três de paus invertido. Embora a energia geral seja positiva, é mencionada a possibilidade de explosão ou confronto. O três de paus invertido alerta para a necessidade de administrar as tensões de forma construtiva e evitar confrontos desnecessários. Preste atenção aos sinais de ameaças potenciais em seus relacionamentos e haja com sabedoria para manter a harmonia. Hoje, câncer, é um dia para refletir sobre o passado, tomar decisões objetivas em seus relacionamentos, desfrutar de encontros sociais significativos e enfrentar o futuro com coragem. Mantenha sua atenção nas tensões potenciais, mas lembre-se de que você tem força interior para superar qualquer desafio. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Comprometa-se com um cronograma que funcione para você, câncer. Pense no que você deseja focar no trabalho e em casa. Seus hábitos e rotina podem estar atrasados para uma transformação, especialmente se você deseja um equilíbrio simplificado entre vida pessoal e profissional. Como o Vênus em Sagitário faz Sestil com o Nodo Sul em Libra e faz Trígono com o Nodo Norte em Ares, você poderia usar essa energia cósmica para planejar um cronograma melhor. Sua programação revisada pode levar em conta seus objetivos pessoais, ambições profissionais e outras necessidades. Tudo que você ajustar pode ajudá-lo a viver uma vida mais saudável e feliz. Você pode estar atrasado em algumas coisas, então é hora de se organizar e procurar maneiras de mudar sua rotina para tornar as coisas um pouco mais fáceis para você, câncer. Escrever lembretes para você mesmo é uma boa ideia para ajudá-lo a entrar na rotina. Se você tiver alguma dúvida ou dúvida sobre suas finanças, entre em contato com quem possa ter mais conhecimento sobre o assunto. Não há vergonha em pedir alguns conselhos e é uma boa ideia segui-los se isso puder ajudá-lo a longo prazo. Nunca subestime o poder do trabalho em equipe. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de janeiro são 5, 16, 37, 48, 51, 22. Amor diário. Quando se trata de um dos signos do zodíaco mais compassivos de todos, você está no topo da lista, câncer. Essas características também fazem de você um curador tremendo e bem-sucedido, de si mesmo e dos outros. Kiron, um asteroide conhecido como o curador ferido, também nos ensina que através de traumas, rejeição e desafios no início da vida, somos capazes de transcendê-los para, finalmente, nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Kiron está atualmente orbitando em movimento direto nos céus diários, o que significa que, para superar essas inseguranças e feridas, devemos liderar com coragem e compreender que grande parte da cura realmente se manifesta dentro de nós mesmos, dentro de nossa independência e ego. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A Lu está em Gêmeos e na sua 12ª casa e está pedindo que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho O dia será tranquilo no que diz respeito ao trabalho e à carreira. Você enfrentará um dia monótono de trabalho, que será uma pausa agradável após a agenda agitada que enfrentava anteriormente. Aproveite este momento para realmente apreciar e aproveitar o que você faz e relembrar os bons momentos e a diversão que você tem fazendo o seu trabalho. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A Lu está em Gêmeos e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Boa saúde não é uma meta distante para você. Basta manter um regime de condicionamento físico adequado e você estará lá. O exercício é essencial para relaxar o corpo e melhorar a concentração. Você tem que transformar suas aspirações em realidade para viver a vida dos seus sonhos. Manter uma boa saúde lhe dará a chance de cumprir seu objetivo. Você pode estar se sentindo mais emotivo e carinhoso com os outros esta semana, câncer. Reserve um tempo para si mesmo e pratique o autocuidado também. Experimente tomar um banho relaxante ou fazer yoga suave para ajudar a acalmar a mente e o corpo. Carregue ou use monstone para ajudá-lo a se conectar com sua intuição e sabedoria interior. Comer alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e pimentões, ajudará a fortalecer o sistema imunológico. Família e amigos É hora de dar um passo atrás e examinar seu relacionamento à luz fria da razão. Você tem ignorado algumas informações sobre seu parceiro, mas precisa perceber que isso não fará com que isso desapareça. Em vez disso, você precisa levar isso em consideração ao analisar a dinâmica do seu relacionamento. Você pode ter que tomar algumas decisões difíceis neste momento. As pessoas vão surpreendê-lo hoje, câncer. Mas por mais que você não goste da ideia de surpresas, isso não precisa ser uma coisa ruim. Na verdade, pode acabar sendo uma coisa muito boa, afinal. A lua intuitiva está se movendo através de gêmeos e de sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então você provavelmente será informado sobre suas conexões um pouco mais do que o normal. Enquanto você está fora e conhece pessoas, você pode acabar conhecendo alguém extremamente incomum que acaba sendo exatamente a pessoa que você estava procurando. Não deixe que esta conexão o surpreenda, ou talvez surpreenda. Apenas saiba que é exatamente o que os planetas estavam planejando. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado Ares Com sorte peixes Sua cor da sorte hoje Luz amarela Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!